Música 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 Corre terra muito inteira, o Brasil é do mundo campeão, mais um orgulho pra nossa nação, hoje buscar muito longe agora, meu esprete vai ficar na história. Música Música Urra! 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 Brasil! 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 No futebol você é campeão, Brasil! 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 Nesta homenagem vai a nossa saudação, você mostrou que é valente e tem raça, ao se apossar desta almejada taça, viva o Brasil e a sua seleção, com a seguinte constituição. Música Vitória! 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 Música 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 O baile começou, Didi pra Pelé, Belé sentou, garricha papelosa, Que tataricou, entregou lá na frente, a papá que atirou, Uuuuh, Zimbabá! E a roceira balançou, Gilmar, Tessal de Berlín, De Torrão de Nilton Santos, garricha de Zimbabá, Belé, Zagalo e do Escrédio Nacional, Que vencendo a Suécia, com bravura e decisão, Vou te dar ao meu país, o cobiçado título de campeão, Em ritmo de samba, o baile começou, Didi pra Pelé, X, Belé sentou, garricha papelosa, Que tataricou, entregou lá na frente, a papá que atirou, Uuuuh, Zimbabá! E a roceira balançou, E a roceira balançou, Gilmar, Tessal de Berlín, De Torrão de Nilton Santos, garricha de Zimbabá, Garricha de Zimbabá, Belé, Zagalo e do Escrédio Nacional, Que vencendo a Suécia, com bravura e decisão, Vou te dar ao meu país, o cobiçado título de campeão,